Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 56 da playlist de questões sobre conjuntos da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 56 da IBFC. Numa eleição para escolha de síndico em que concorreram dois candidatos, os moradores de um edifício poderiam votar nos dois, em um ou em nenhum deles. O resultado foi 48 votos para o candidato 1, 53 votos para o candidato 2 e 17 votos para os dois candidatos. Se cada morador podia votar uma única vez e todos votarem pelo menos um dos dois candidatos, então é correto afirmar que aqui nós temos dois conjuntos, certo? Aqui eu vou considerar o candidato 1 e aqui o candidato 2. Aqui poderíamos pensar o seguinte, tem uma quantidade que votou em nenhum, não votou em nenhum na verdade. Nós não temos essa possibilidade. Por que a gente não vai ter essa possibilidade? Ele dá essa possibilidade de não votar em nenhum, mas ele me diz aqui o seguinte, se cada morador podia votar uma única vez e todos votaram em pelo menos um dos dois candidatos. Então essa informação vai fazer com que a gente descarte o nenhum. Então todos os moradores vão estar aqui. Primeiro a gente vai descobrir quantos moradores votaram. Nós vamos começar colocando os elementos da intersecção. Quantos votaram nos dois? Nós temos aqui 17 votos. Colocamos o 17. Agora no candidato 1 nós temos 48 votos, então vamos fazer 48 menos 17. Aqui vai ficar 31, eu tenho 31 votos apenas no candidato 1. E no candidato 2 vai ser 53 menos 17. Aqui vai pedir um emprestado, vai ficar 13 menos 7, vai dar 6. E aqui 4, 4 menos 1, 3, 36. Então nós temos aqui quantos votaram só em C1, só em C1, só no candidato 1. 17, vou colocar aqui em ambos. E eu vou ter aqui 36 só em C2. E qual foi o total? O total aqui vai ser 31 com 17 com 36. 1 com mais 7, 8. 8 com mais 6, 14. Põe o 4 e vai 1. 1 com 3, 4, com mais 4, 8. Então eu tenho 84 pessoas. Total de votos, né? 84. O total aqui vai ser 84. Agora a gente vai fazer a análise das alternativas. O total de votos foi 118? Não, o total de votos foi 84. 31 moradores votaram somente no candidato 2? Não, no candidato 1 que foi 31. No 2 foi 36, então está fora. 36 moradores votaram somente no candidato 1? Ele falou aqui o contrário, né? Inverteu. O total de votos foi 67? Não, o total de votos foi 84. Agora 67 moradores votaram em somente um dos dois candidatos. Essa forma com que a banca coloca a resposta é uma característica da banca IBFC. Esse somente um dos candidatos. O que ela está querendo dizer? Ela quer que você some o 31 com o 36. Nós vamos encontrar aqui 67. Somente um. Ou escolheu C1 ou escolheu C2. Somente um dos dois. Então temos 67 moradores. Alternativa correta da questão. Letra E. Essa é uma forma com que a banca explora muito esse tipo de pergunta. Ela coloca. É uma recorrência. Caso você tenha assistido aí as outras resoluções, né? As outras 55 questões que eu já resolvi sobre conjuntos da banca IBFC. Você vai ver que ela sempre gosta de cobrar desta maneira. Eu espero que você tenha compreendido a resolução. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu teria o maior prazer de te ajudar. Vejo você na resolução da questão 57. E sete.